Boa tarde, boa tarde, vamos pra um cafezinho Três Corações, passado na hora, prontinho, aqui no Comper, né, da Monte Castelo, dá uma olhadinha aí como que é, ó. Tá o pó ali, agora o segredo, né, é a água, olha ali. Não muito, senão derrama, né, olha lá, mas olha que legal, tá. É o cafezinho da hora, da hora da tarde, opa, caiu a coisa aqui, faz parte, faz parte do show, tá ali, ó, cafezinho da hora, pode ser adoçado com açúcar, pode ser adoçado com um adoçante e uma chiva paraguaia. Isso aqui, a chiva paraguaia, é um produto da região pantaneira, na verdade, é pantaneira, né, aqui na região tem-se muita chiva, quase a massa do pão de queijo, um pouco melhor, mais gostoso. Então, olha aí a tarde, cafezinho, chipinha, muito gostosa, servido, vem, dá tempo, acho que não vai até você chegar, já tomei tudo. Até mais, que coisa linda. Até mais, que coisa linda.